É isso que dá Contar com o certo Nem sempre o amor Se encontra tão perto Cheguei A uma ilha deserta A um atalho contra a mão Eu sei Que a resposta correta Pode não ser a solução Viver ao teu lado Não dá futuro Fiquei deslumbrada A princípio eu juro Então vem Chega mais perto Devo abencher meu coração Que tal Sair desse aperto E decretarmos solidão à noite Querida é mais fácil Vivermos solteiros Em festas, confusões Querida é mais lindo Juntamos dinheiro Embarcamos pro Japão Sushi Shabbat Esse é o jeito de falar Cantar Dançar Olhar pra mim Viver É não ter que Transplantar Doar Santar Trocar Chamar Pedir Mostrar Mentir Falar Justificar No pé Chorando Não sou eu Que vai Ficar Dizendo Adeus Batucada Macaco No Seu galho Da roseira Em flor Da laranjeira Amor É choradeiro Horror A mor求 Bendito A morrika contemplate Gobra Obra Toda 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto